Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez pra vocês. Estou aqui vestindo um vestido estampado de seda da Della Rosé. Chegou a nova coleção, viu gente? Chegou. Um vestido leve, gostoso, muito bom mesmo. Tem muitas novidades na Della Rosé pra vocês. E hoje eu estarei conversando com a Silvia Ribeiro Martins, vice-presidente da Casa da Paz. E hoje ela veio pra falar de cursos, né? E também de uma aluna que está se destacando na Casa da Paz. Então, fique aí, porque o assunto nosso promete. Em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. Hospital Oftalmológico Oftavita. E conosco também a Laborderme, né? A farmácia de manipulação de sua confiança. Um abraço aí para o doutor Cristiano Barzon, que sempre está aí com a gente, né? Trazendo novidades, lançamentos. É tudo isso que nós precisamos. Então, vamos conversar com a Silvia. Tudo bem contigo, Silvia? Oi, Tamires. Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem. Você viajou esses dias, eu falo que ela viajou em lua de mel. Quantos anos de casamento? 50. Bodas de ouro. Tão jovem, né? Já há 50 anos. Casada. 50 anos. Com o seu Cláudio. Tá bem. Abraço pra você tudo de bom, meu amigo. E nessa viagem, aproveitou conhecer coisas diferentes? Ah, foi uma viagem muito rica, né? Fui em vários lugares que eu não conhecia. Foi conhecer Olambra. Realizar um sonho de infância, passear em Olambra, aquele lugar maravilhoso, né? Só flores. Só flores. Muitas flores. Vai fazer um bem danado para o nosso psicológico. Muito lindo. Porque agrada os olhos. É um lugar lindo. Quem gosta de flor, lógico, né? Silvia, hoje nós vamos falar de cursos. Sim, hoje nós temos bastante novidade. Então, vamos começar. Muita coisa boa está acontecendo lá na Casa da Pás. Você tem uma colinha aqui, ó. Isso, pra não esquecer nada. Nós fizemos uma parceria com o IFPR, através da professora Dirlay, que vai estar nos assistindo nesse momento. E é um curso de empreendedorismo para mulheres. É um curso muito bacana. Ele tem... Deixa eu ver aqui o currículo. Então, dentro desse curso, vai ser abordado empreendedorismo, educação financeira, precificação, né? Que é um grande problema. A pessoa compra por 5, vende por 10, acha que está ganhando e às vezes nem sempre, né? A gente está perdendo. Fluxo de caixa. Como obter fontes de recursos, né? Alternativos para manter o seu negócio. Gestão de pessoas, que é um caso sério. É um dilema. Um dilema. O marketing digital, porque hoje em dia todo mundo depende, né? Tudo vai para esse lado. Tudo vai para as redes sociais. Então, vai ter um módulo de marketing digital. Fotografia com celular. É uma professora que é amante da foto, a própria Dirlay. E ela vai dar um módulo de fotos com o próprio celular, porque é o que a pessoa vai ter em mãos para divulgar o seu trabalho. Então, achei boa a ideia. Boas fotos para divulgar bem. Muito legal. E vai ter uma aula, um módulo, né? Um dia de prática. Como, a princípio, esse curso foi pensando em produzir alguma coisa e era só um módulo, nós optamos pelas conservas, compotas, porque aí nós podemos usar... Como o curso vai ser lá na Casa da Paz. Então, nós vamos fazer, usar a nossa cozinha, né? Que nós já temos... Aula prática. Vai ser aula prática mesmo. Esse curso vai contar com um grupo de professores do IFPR. Eu não tenho aqui o nome de todos eles, mas é um grupo grande. Inclusive, vai ter um dos módulos que vai ser online, através do MIT, com professores de Cuiabá, de Rondônia. Ai, que bacana. Que fazem parte desse grupo de estudo da Dirlay. Então, tem várias professoras e mais esses dois professores que são de fora. Então, esse módulo que é com eles vai ser online. Então, a aluna que se candidatar e quiser fazer na sua própria casa, tudo bem. Se ela tiver alguma dificuldade e precisar de um computador, né? Para ver melhor do que no celular, a gente vai estar disponibilizando também a Casa da Paz. Ótimo. Então, vai ser do dia 21 a 25, das 7 às 9. Porque a maioria das pessoas trabalham, né? Então, nós não vamos estender muito os módulos, por isso que vai ser a semana toda e duas horas por dia para ter um bom aproveitamento. Então, desses dias, um dia vai ser a prática no final, um dia vai ser online e os outros lá na Casa da Paz mesmo, presencial. Então, o nome do projeto é Projeto Realizar. É uma parceria empreendedora, só para mulheres, de empoderamento para as mulheres. E é aberto para todas as interessadas. E o custo, Silvia? Não tem nenhum custo. Nossa, olha que apresentante. Não tem custo. É um presente mesmo, assim, de bandeja, com o certificado do IFPR, Instituto Federal do Paraná. Então, essa é uma oportunidade incrível, imperdível para as nossas mulheres. E quem quiser participar, pode participar. Não precisa ser ali dos nossos... Lógico, nós estamos divulgando para as nossas mães, né? As mães das nossas crianças, as mães da nossa comunidade, ali da região do Jardim Panorama. Mas qualquer mulher que queira fazer pode estar se inscrevendo. Entre em contato conosco. Nós temos a ficha de inscrição. Ela precisa ser assinada. Mas se for difícil, porque, né? Às vezes a pessoa trabalha, o nosso horário é horário comercial. Então, pode passar as informações pelo celular. Lá para casa capaz, a menina preenche. E aí, uma hora que a pessoa puder passar lá, ou mesmo no primeiro dia de aula... Para assinar. Ela assina a inscrição. Ótimo. Para facilitar mesmo. Para facilitar, né? Para não ter desculpa. Não tem custo, tem certificado, ou a carga horária bem ajustada para quem trabalha. Se capacitar, né, Silvia? Nem tão tarde, né? Para quem é dona de casa, para quem é mãe, para quem vai levantar cedo no dia seguinte para trabalhar. E também não vai pegar horário diurno. A gente fez uma enquete. Então, lógico que teve algumas pessoas que a gente perdeu a candidata, porque só pode ir de dia, só pode ir de determinados dias da semana. Mas a grande maioria optou pela noite. Então, a gente... Para quem trabalha durante o dia, né, Silvia? Fechou o convênio nesse horário. Que bacana. 21 a 25 de outubro, das 19h às 21h, na Casa da Paz. E a inscrição precisa ser feita já. Rápido. Aliás, nós já estamos fazendo, né? Eu estou divulgando aqui hoje, porque o teu trabalho, o teu programa dá essa abertura para a gente. Essa grande colaboração. As inscrições já estão abertas. E o número é limitado, né? Porque como é lá na Casa da Paz, o nosso espaço é grande, mas tem um certo limite. Então, procurem o quanto antes, liguem lá, depois eu acredito que vai estar na tela o número, né? Sim, sim. Eu posso falar, mas para a pessoa depois poder ver certinho, não pular algum número, é o telefone da Casa da Paz, que já é bem conhecido. Sim, então, o telefone da Casa da Paz para vocês, para que vocês possam entrar em contato e passar todos os dados, mas assim que você tiver um tempinho, passa lá na Casa da Paz para assinar. Está como se fosse um documento. Então, você vai lá e assina, para que você possa fazer parte desse curso que está acontecendo na Casa da Paz. Então, vale a pena, gente. É um presentão para vocês. E nós, mulheres, temos que nos capacitar, porque as redes sociais estão aí e exigindo da gente muito mais a cada dia. Muito mais. Né, Silvia? Isso mesmo. Então, vamos fazer isso. A Silvia está dando-se presente. A grade ali, você viu que são temas extremamente interessantes, né? Nossa, sim, sim. Muito interessante. E o que mais que tem de bom, Silvia? Além disso? Ah, mais curso. Mais curso. Bom, então, nos mesmos dias, só que daí de dia, ali da uma até umas quatro e meia, mais ou menos, nós vamos estar oferecendo um workshop de Natal. Olha, que bacana. É, são aulas práticas. Já vai estar longe, né, gente? Ah, está aí, né? Porque vai ser fim de outubro. Novembro, você já tem que estar com os teus enfeitos de Natal no jeito, né? Já está começando a enfeitar a casa. As guirlandas. As guirlandas, exatamente. O tema principal é justamente são as guirlandas. Eu adoro fazer guirlanda. Nós vamos estar usando materiais recicláveis, né, trabalhos com CD, né, materiais assim. Nós temos uma funcionária no bazar que é artesã, ela que vai estar ministrando essas aulas. Vai ser todas as tardes, né, do dia 21 ao dia 25, lá no bazar da Casa da Paz. Não é na Casa da Paz, é lá no bazar. No bazar. Lá onde acontece o bazar na garagem. Então, as inscrições também precisam ser feitas antecipadamente, porque nós vamos fornecer o material. Então, ela tem que saber quantas pessoas vão com antecedência para estar preparando esse material. Esse aqui vai ter uma taxinha, Tamiris, porque a pessoa, nós vamos fornecer o material e a pessoa vai levar a peça. É isso que eu ia te perguntar. O material é vocês que fornecem, então, para a Luna. Isso, nós vamos fornecer. Ela não precisa comprar nada. Não, não precisa. Então, ela paga uma taxinha. E não vai ser vendido nada na hora, assim. Porque, às vezes, você vai num curso que é gratuito e depois sai de lá com uma conta desse tamanho. De tanta coisa que tem para comprar. Verdade. Não, nós vamos fornecer. Vamos usar recicláveis, tecidos, fitas, assim, o máximo possível. E a pessoa vai levar a peça. Então, por isso, tem essa taxinha de 35 reais. 35 só? Só. Só. E a tarde toda, tem um lanchinho, né, não dá para ficar sem. Então, tem essa taxinha de 35 reais. A inscrição pode ser feita no nosso telefone também, da Casa da Paz. E... ou direto no bazar, tá? E são peças únicas, personalizadas. Cada um vai estar fazendo a sua peça, né? Então, vai ser... eu acho que vai ser muito legal. E não, é bem agradável. E quem, a mulher que tiver a disponibilidade nesses dias, ela pode estar fazendo esse à tarde e o outro à noite, que é nos mesmos dias. Nós não conseguimos ajustar as datas em dias diferentes, né? Então, mas como o horário é diferente, né? É compatível. Então, ficou assim mesmo. Estou bem. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já, porque a Silvia tem mais recadinhos. Hoje, ela está munida de informações para vocês. Ela já falou dos cursos, dois cursos muito importantes, porque nós temos que nos capacitar, né? Porque tudo hoje é internet, é para você aprender, às vezes, a gravar um vídeo, fazer uma foto bem feita. E a foto serve para você estar aí fotografando os amigos, a família, né? É muito bom. Uma culinária que você faz, você pode fazer uma foto, postar na internet. E tudo tem os seus rendimentos, né? Então, vamos fazer isso. Ah, nós queremos falar também da nossa construção, né, Silvia? Sim. A nossa construção está de vento em pouco. Ô, gente, que gostoso. Graças a Deus. Tem uma equipe lá, olha, que está de parabéns trabalhando. Que bom. Uns meninos muito esforçados, estão trabalhando direto. É sábado, sábado a gente sai de lá, meio dia, uma hora e eles ainda estão trabalhando. Eu nunca vi. Na nossa construção anterior, nunca ninguém trabalhou nenhum sábado. E está bem já as paredes levantadas, o primeiro piso já está com todas as paredes. Nossa! Levantadas, né? É só nós agora estamos na luta em busca de recursos, né? Está muito difícil. Isso, recurso financeiro e material de construção? É, para nós tanto faz. Se a pessoa quiser doar o material, é muito bem-vindo. Se ela quiser doar em dinheiro, a gente presta conta, né? Fazer o mais transparente possível. Se ela quiser deixar um crédito em uma loja de material de construção da sua confiança, Então, a gente vai retirando conforme precisa. O Cicred nos presenteou com um valor. Cicred sempre junto, sempre parceiro, né? Aquela corrida solidária que teve agora recente. Foi. Então, teve lá uma taxinha, né? E tal, e foi repassado e tá. Então, foi passado o crédito em uma loja. Então, a gente pega conforme precisa, o material que precisa. Nossa, que bacana. Nossa, foi assim, uma surpresa muito agradável, sabe? Eu estive lá pedindo apoio e aí ela falou que ia ver, né? Que recurso financeiro não tem, que eles fazem esse trabalho voluntário em favor das entidades. Fizeram um trabalho fantástico na Guarda Mirim, né? Eu acho que foi divulgado com o apoio do Cicred. E aí, dali uns dias, a Charlene me ligou com essa surpresa maravilhosa aí com esse crédito. Então, se alguém quiser deixar o crédito em alguma loja da cidade, né? A gente vai precisar, pegando o material conforme precisa. Se quiser fazer um depósito, faz direto na conta da Casa da Paz. Não é passado nada para terceiros. E a gente administra esse valor. E se quiser levar o material, também vai ser muito bem-vindo. Mas, assim, você sabe que a gente exagerou, né? A gente faz um projeto meio audacioso, é muito grande. São 620 metros de construção. Nós vamos ter um estúdio de música de verdade, porque nós estamos numa salinha agora, né? Você está lá cheio de artista, como eu disse. Nós temos uma sala bem grande, né? Que vai ser apropriada. Como lá tem o declive do terreno, essa sala vai ser enterrada. Sem janela. Só uma porta para entrar, mais nada. Para não incomodar o vizinho. E também tem o problema da acústica, né? Aquela coisa toda que eu não entendo muito bem. Vai ficar fantástico. Tem uma área bem maior do que a que nós temos para as atividades físicas, especialmente para o nosso querido karatê, né? E dança e qualquer outra atividade física. Vão ter cinco salas para outras atividades. E ainda um pequeno pátio. Tudo isso no piso inferior. Aí no piso superior, na altura da rua, vai ser uma quadra de esportes. É bastante coisa. Então, nós precisamos de apoio, porque senão... As coisas não acontecem, né? É. E precisam, porque eu às vezes fico me perguntando, por que a Silvia faz tanto, né? Ela sonhava em ter um terreno para construir a Casa da Paz e sair daquela casa tão pequenininha, né? É. Que até hoje me perguntam como é que ela conseguia se virar com tudo aquilo, né? Muitas coisas, mas numa casa muito pequena. Daí construiu. Conseguiu construir a Casa da Paz. Isso é a força de vontade e fé em Deus, né? Daí ela construiu. Daí o sonho dela, o terreno do lado foi colocado à venda e o olhinho dela cresceu. Na verdade, Tamisa, aquele terreno nós conseguimos através da prefeitura também. Do poder público também. Olha que bom. Foi, foi cedido pela prefeitura e... Ah, a prefeitura cedeu para você? Cedeu. O primeiro, né, foi doado, nós construímos, legalizamos toda a documentação. Aí eu fiquei de olho ali no vizinho e conseguimos também, também foi passado pela prefeitura. Então nós não tivemos custos de compra, né? Só o preparo de terreno e agora a construção. Então para a construção é que está bem complicado, né? É muita coisa para pagar. É bem audacioso mesmo. Eu fiquei alguns meses em busca de recursos, mas o valor era muito grande. Eu acho que assusta a pessoa. Então a nossa estratégia foi começar porque, assim, as pessoas vão ajudando com o que está precisando no momento, com o que pode, né, um saco de cimento que chegar lá para nós é muito bem-vindo, né? Ou ajuda com um banheiro, ajuda com um piso, ajuda com uma tinta e assim por diante. E se você vai atrás do recurso global, é muito pesado, né? E só mesmo através do poder público, de uma emenda parlamentar e isso a gente não conseguiu ainda. Tem algumas promessas, mas nada concreto ainda. Promessas é bom fazer, mas tem que cumprir também, né? Eu sempre falo. Algo mais aí? Olha, nós temos mais um curso logo em seguida. Inclusive a data aí é coincidida e nós conseguimos ontem. É uma parceria com o Senac, outra instituição fantástica, né? A gente sempre está trabalhando com eles. E aí eles ofereceram um curso de maquiagem social. Opa! Eu como estou lá no social, eu já imaginei que iam fazer um dia de princesa com as nossas mães. Não, é maquiagem social mesmo, para eventos, uma maquiagem legal. Tipo uma auto maquiagem, né? É. Vai ser um curso para essas mulheres, também para as mulheres. Vamos aproveitar aqui o outubro rosa nosso e vamos empoderar essas mulheres. Então vai ser um curso de maquiagem, são 15 horas. Vai ser do dia... vai ser na quarta e sexta-feira, à tarde. Das 14 às 17 horas. Só que vai ser do dia 1 ao dia 22. Mas nós temos dois feriados nesse meio, né? Tem o finados, que é dia 2. E tem dia 20, que é o dia da consciência negra, que agora é feriado nacional também. Então por isso que parece que é um mês, né? Mas é porque como são dois dias na semana e cai nos feriados, então vai ser um pouquinho mais esticado. Então é do dia 1 ao dia 22. Quartas e sextas, que tiver nesse meio aí, excluindo os feriados. Então dia 15 e dia 20 não tem aula. Das 14 às 17 horas. E o curso vai ser na Casa da Paz também, tá? Então o nosso ambiente lá vai estar recheado esse mês. Movimentado. Ah, um detalhe importante. A idade, a partir de 15 anos, só pode fazer. Ah, já. O do IFPR, ela tinha medido 16 e do SENAC é 17. Mas eu acredito que se tiver alguma menina aí de 15 anos que queira fazer, a gente consegue encaixar lá no IFPR também, dá uma conversadinha lá com a Julie. Mas então, essa meninada aí que está se preparando para a vida, né? Pode estar aproveitando essa oportunidade. Principalmente esses dois que é no horário diurno, né? Que é nas tardes. Então, às vezes, para as mulheres que já têm a família, que estão trabalhando, seja um pouquinho mais difícil. Mas deixar para fazer mais o noturno. E esse aqui, a meninada pode fazer também, as mocinhas, nesse horário. Então vai ser técnicas de preparação de pele e de acordo com a necessidade de cada cliente, com os professores do SENAC. Vai ser um curso bem legal. Com certeza. SENAC é SENAC, né? Também precisa da ficha antecipada. Essas fichas de inscrição, tanto do IFPR como do SENAC, precisam ser feitas o mais rápido possível, porque vão ser emitidos certificados, tem toda aquela burocracia acadêmica, né? Do projeto. Então a gente precisa dos dados da aluna, com documento, com data de nascimento, com tudo certinho para fazer a emissão desses certificados. Para quando o curso acontecer, já está tudo prontinho. Tudo certo. Então, a partir de hoje, já pode estar ligando lá na Casa da Paz e fazendo sua inscrição. Ótimo. O que mais? Bom, de curso é isso. Três cursos maravilhosos, né? E eu queria aproveitar que a gente está sempre falando, né? Que está lá na Casa da Paz, que tem aula disso, tem aula daquilo, tem oficina. E agora nós temos muitos expoentes, nós temos mentes brilhantes lá, que às vezes não evoluem por falta de oportunidade. E lá nós oferecemos essas oportunidades. Mas nós temos um caso aqui bem especial, que inclusive hoje está a caminho, nesse momento, vindo de Foz para cá, participou de uma Olimpíada de Matemática. Nossa! Essa menina tem 11 anos. Matemática não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Ela tem 11 anos, mas é uma moçona, coisa mais linda. E ela me surpreendeu, quando na semana passada me mandou fotos da fase eliminatória, onde ela foi medalhista e surgiu essa oportunidade de ir para as finais lá em Foz. Porque essa mesma menina foi campeã estadual de redação pelo Agrinho, né? Que o Senar tem aquele programa do Agrinho e ela foi campeã de redação do Agrinho. Aí eu, feliz da vida com aquele prêmio dela, ela foi campeã das escolas públicas aqui de Umarama, das escolas públicas do Paraná também. Foi campeã novamente de redação. Nossa! E ela pratica o Karatê lá conosco, vai muito bem. E um dia eu achei um papel assim no chão, com uma gravura, um desenho feito à mão no grafite, que na verdade foi no lápis de escrever, onde eu consegui reconhecer os personagens que estavam desenhados ali, inclusive a minha filha, que é a professora do Karatê, Sensei. Então tinha a minha filha e todos os colegas do grupo dela do Karatê. Eu falei, mas quem fez esse desenho? Pois foi a Maria Eduarda também. Então ela desenha muito bem, autodidata. Depois disso a gente colocou ela para ensinar desenho para os menores lá na Casa da Paz. Então ela faz um trabalho de monitoria, né? Depois foi campeã do Agrinho, depois foi campeã das escolas no português e agora na matemática. Normalmente quem é muito bom em português não é muito bom em matemática ou vice-versa, né? E ela consegue dominar todas essas áreas. O português, a matemática, o desenho. Então por isso que eu estou falando aqui dela publicamente, a Maria Eduarda, e que eu acho que ela merece essa homenagem em público. Mas nós temos muitos outros que podem seguir o mesmo caminho. Nós temos expoente no esporte, no Karatê principalmente. Temos expoente na música, temos expoente em outras áreas diversas. Nós temos outros meninos bons na matemática. Então se nós conseguimos fortalecer a Casa da Paz, terminar essa construção, ampliar essa área, para os recursos que a gente conseguir poder ter professores, monitores, voluntários ou contratados, não importa, parceiros, a gente consegue desconto em escolas, instituições particulares ou públicas. Se a gente tiver essa força, nós podemos brotar muito mais crianças, como é o caso da Maria Eduarda. Verdade. Um dia nós vamos apresentar ela para vocês aqui no programa. Ela é uma graça. O nosso tempo acabou, Silvia. O que mais que você tem que você não falou, Silvia? Não, o meu repertório aqui está completo, né? É convidar as pessoas, reforçar o meu convite de sempre para o voluntariado. O voluntariado no bazar, que lá o trabalho lá brota com força. Lá o bicho pega, como dizem. Então, nós precisamos de voluntárias com as crianças, precisamos de voluntárias no bazar. E então, as pessoas que se propuserem a estar trabalhando conosco o ano que vem, que se manifestem já. Nem que, ó, esse ano eu não posso, mas o ano que vem eu vou. Porque aí nós já incluímos no nosso planejamento. Isso é muito importante. Silvia, qualquer eventualidade, a Silvia volta para o programa da Tamiris daqui a uns dias. O programa da Tamiris sempre está de portas abertas para a Silvia, para a Casa da Paz, para tudo que ela precisar. Tá bom, Silvia? Conte com a gente sempre. Muito obrigada por ter vindo. Nossa, nós é que agradecemos imensamente, Tamiris. É um prazer, uma honra e um meio de comunicação muito importante para nós estarmos aqui no seu programa. Com certeza. E Deus abençoe você. Amém, amém a todos nós. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já. Amém.